Não Tenho Amor Não Quero Amar Pra Não Quebrar Uma Jura Que Fiz E Pra Não Ter Em Quem Pensar Eu Vivo Só E Sou Muito Feliz Um Amor Pra Ser Traído Só Depende Da Vontade Mas Existe Amor Fingido Que Nos Traz Felicidade A Mulher Vive Mudando De Ideia E De Ação Mas O Homem Vai Penando Sem Mudar De Opinião A Mulher Amor Um amor pra ser traído Só depende da vontade Mas existe amor fingido Que nos traz felicidade A mulher vive mudando De ideia e de ação Mas o homem vai penando Sem mudar de opinião Mas o homem vai penando